Tô aqui pro calar, escuta só, vai vendo Opa, e não tô gripado, me dá lança perfume que deixa a culpa é gelada Opa, e não tô gripado, me dá lança perfume que deixa a culpa é gelada É a lança de coco, o coringa tá louco É a lança de coco, o coringa tá louco Na edição, ele acelera, bota o terror Na edição, ele acelera e faz um Caralho, 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 caralho Tu, para do parceiro É, esse milagre pesadão, pai, não tô gripado, parolô Tá ligado, meu moleque, nós não se parecem com o Maimar Moicano não é meu piteado, tu, chato, nós já dá zero E se já deixa erpiado, é que o som é pesadão Aumenta e explota o barulho, é que a que só teve iluminada É na boa do bagulho, a picadilha é de voz não Mas cenário é de terror, são bachada, são São Paulo E também interior E os do bar e de bar e tal Qualquer coisa diga a nós, pra fazer o chão tremer O Vila é pesadão e o coringa se enrola Nós é os menino, que as menina bosta Ó o cabelo dele, que bonito Pesadão, parceiro Valeu